Povo de Pozo Alegre, hoje pela manhã nós fizemos uma reunião com o nosso comitê que foi montado para fazer um combate de prevenção ao coronavírus. E nessa reunião ficou definido que nós estaremos suspendendo a partir de manhã algumas atividades comerciais em Pozo Alegre, principalmente aquelas que estão ligadas ao lazer. Com isso, a partir de manhã está proibido o funcionamento de academias, bares, os restaurantes, esses podendo atender apenas pelo sistema de livre, parques de diversão, nós estaremos fechando os parques municipais, os clubes de campo, cinemas, casas de evento, estaremos restringindo o número de pessoas em velórios e estamos, neste momento, recomendando aos comerciantes de bens duráveis que fechem seus comércios. Todos essas recomendações e determinações são importantes, mas mais importante que isso é conscientizar você, cidadão, do problema sério que nós estamos enfrentando. Nesse momento, em Pozo Alegre, nós estamos fazendo a prevenção. Nós estamos fazendo isso para que nós não cheguemos ao caos que nós estamos vendo em outros países. Então, é muito importante que você conscientize da gravidade do momento. Não é hora de nós sairmos para a rua, para passearmos, irmos em praças. Eu estava lá no centro e estava vendo idosos passeando nas nossas praças, indo aos bancos. Digo a vocês, filhos, vocês são responsáveis por cuidar daqueles que já cuidaram de vocês, que são os nossos idosos, que estão no grande grupo de risco. Nós suspendemos as aulas para que as nossas crianças fiquem em casa e não para que elas se encontrem para brincar. Lamentavelmente, é um momento difícil. Nós precisamos preparar as nossas redes hospitalares para um momento que pode vir aí, o qual nós não queremos. Então, essas ações são extremamente importantes, mas o mais importante é que você se conscientize que a coisa é séria. Nós precisamos cuidar cada um de si e dos seus, que estão aos seus lados. Qual que é a recomendação? Seguir todos os procedimentos indicados, lavarmos as mãos, usarmos o álcool gel, o menor número de contato possível com as pessoas. Então, devemos, de fato, entender que é um problema sério. Nós vamos estar trabalhando dia a dia as situações, mas é importante que você entenda, estamos vivendo um momento muito preocupante. Não é mais para ficarmos aí pensando que isso é uma gripinha qualquer. É grave, nós vamos ter dificuldades e nós vamos enfrentar isso sem pânico, mas com muita consciência do que está nos esperando pela frente. O exemplo está lá fora e nós não podemos deixar acontecer aqui no Brasil, especialmente na nossa cidade, o que está acontecendo na Itália, em outros países lá do outro continente. Ok? É a Prefeitura de Pozo Alegre, num grupo unido, trabalhando por todos nós.